Acho que essa é uma pergunta muito interessante, a gente pode analisar por vários aspectos. Tem gente que privilegia o quê? Torcida, tradição, rivalidade local. Se a gente colocar na balança estaduais, o Atlético tem mais títulos que o Cruzeiro, né? Agora, gente, essa é uma comparação que ela é muito clara. Quantas Copas do Brasil o Atlético tem? Uma. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Quantos brasileiros o Atlético tem? Um. Lá em 71, o Cruzeiro tem o bicampeonato. Quantos libertadores o Atlético tem? Um. O Cruzeiro é bicampeão. Pra mim tá respondido. Com todo respeito ao Atlético, a rivalidade vive disso. Mas eu acho que pelas conquistas, eu peso mais conquistas, grandes conquistas. E por isso, eu aponto com clareza, o Cruzeiro é o maior de Minas.